Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Foi bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dó e ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dó e ver a boca que eu amo Provando outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Foi bater de frente com a razão Foi bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse o melhor dos melhores amores Só queria que você tivesse os olhos Só queria que você tivesse os olhos Pra ver o melhor dos melhores amores Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Provando outro beijo Vem, tá nada Vem, tá nada A CIDADE NO BRASIL